Nós estamos vivendo uma época onde tudo é o agora, né? É o corre-corre, a falta de paciência. E a Bíblia fala que existe uma vontade, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que tem vezes que a gente não quer esperar muito, não. E isso acaba trazendo alguns malefícios pra gente, né? A falta de paciência. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Hebreus 10,36. Ele fala, tenham paciência pra fazer a vontade de Deus, pra que vocês possam receber tudo aquilo que Ele promete. Tem outro versículo também, que é o Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu a todos aqueles que o amam. Amém. Vamos cantar. Mateus, fala que quando as coisas são impossíveis para o homem, é possível para? Está fraco, quero ouvir mais forte. Quando as coisas são impossíveis para o homem, é possível para? Persevera! Persevera! Persevera, irmão! Como é difícil esperar o tempo certo Existe tempo pra tudo, é assim, é assim, é assim. Como é difícil esperar o tempo certo Existe tempo pra tudo, é assim, é assim. Persevera, persevera, entrega pra Deus e deixa Ele trabalhar Tenha fé! Ele não se importe com as coisas que são impossíveis para o homem, é possível 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 para o homem. E deixa Ele trabalhar Tenha fé e não suporte Com as coisas que são impossíveis O homem Ele fará Para, 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 para Para, para, para Como é difícil esperar o tempo certo Existe tempo pra tudo e é assim, é assim mesmo Como é difícil esperar o tempo certo Existe tempo pra tudo e é assim, é assim Persevera Entrega pra Deus E deixa Ele trabalhar Deixa Deus trabalhar na sua vida, meu irmão Tenha fé e não suporte Com as coisas que são impossíveis Impossíveis pro homem Ele fará Persevera Entrega pra Deus E deixa Ele trabalhar Tenha fé e não suporte Com as coisas que são impossíveis Se diz que o homem Ele fará Ele te guia No meio da escuridão Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, 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 para Para, para, para Para, para para